As drogas levaram-nos a não ter onde dormir e o desespero levou-os a bater à porta da Casa Jubileu, em Cascais, uma residência que acolhe 12 homens sem abrigo e que espera uma nova oportunidade na vida. Chegam por iniciativa própria, levados pelo fogo da sobrevivência e procuram quem sabe que os pode ajudar. Vivia na rua, tinha muita dificuldade, saltava de albergo para albergo, então houve um colega meu que já tinha estado nesta casa e que me aconselhou a vir para aqui, foi isso que me fez vir para aqui. Aos 41 anos, as drogas tramaram a vida de Paulo, mas desde que mora na Casa Jubileu, tudo mudou. Além de uma casa, ganhou uma família, um novo alento e uma nova vontade de viver. Voltando em recuperação, nunca se sabe quando é que a gente recai, é um dia de cada vez. A esperança dos atuais moradores é de chegar onde já chegou Nelson, que deixou a casa há seis anos depois de um ano e meio a lá viver e tem hoje um trabalho, uma família e uma nova força. Estava um bocadinho saturada a vida que eu levava e pronto, aquela vida das drogas, basicamente não interessa a ninguém, só destrói a pessoa e destrói quem está à nossa volta e destrói tudo e todos e mais alguma coisa. Foi aqui que eu fiz um trabalho interior, foi aqui que eu comecei a ganhar a minha autoestima, reaprendi a gatunhar, a andar, a dar esses passinhos todos e para mim foi extremamente gratificante, mesmo em relação à família e tudo. E pronto, isto é a minha segunda família. Às vezes até chega a ser a primeira. Muitas vezes até chega a ser a primeira. Aos que ainda ali moram ou que chegam agora, Nelson preocupa-se em acompanhá-los diariamente e deixar-lhes uma mensagem. Andem com a vida deles para a frente porque vale a pena. Criada há 14 anos pela Casa Jubileu, que pertence ao Centro Comunitário de Carcavelos, já passaram 121 homens. Hoje vivem lá 12, a lotação máxima. Mas a lista de espera é longa. Temos sempre pessoas em lista de espera e às vezes situações, o não de bater à porta, mas às vezes mesmo do hospital e nós temos que tentar logo agilizar a questão para tentar dar resposta o mais rápido possível. Chegam sofridos, perdidos, desacreditados, mas saem com uma nova figura, um novo rumo e força para enfrentar as adversidades da vida. Quando saiam daqui, o que se pretende é que as pessoas estejam firmes relativamente à sua recuperação, no que tem a ver com as suas dependências, e também autónomos para conseguirem se responsabilizar pela sua própria vida. A taxa de sucesso é de 74%, mas há também casos de homens que acabam por regressar à casa e pedir novamente ajuda. Respeito e confiança são as regras para se manter boas relações, porque como em qualquer família há as angas e desavenças? Ninguém conseguiria trabalhar nesta casa e nesta área se não gostar, se não for de coração, porque de facto são desafios diários grandes e quando estamos a lidar diretamente com a vida das pessoas não é de facto muitas das vezes pacífico de lidar. mas eu não me vejo a fazer outra coisa, estou muito feliz aqui e espero continuar por muitos anos. Com o apoio da Segurança Social e da Câmara de Cascais, a Casa Jubileu sobrevive também da solidariedade das pessoas que podem procurar o Centro Comunitário de Carcavelos para fazer as suas doações. E aí E aí E aí